Olá a todos os obreiros, colaboradores, você CPO, evangelista de um dos muitos grupos que há na igreja. Nós temos meditado na epístola de Judas, o mal tem feito de tudo para que a gente não conclua esta meditação causando problemas durante a gravação, mas Deus, o Espírito Santo tem nos dado força, disposição e visão dessa guerra espiritual em que você e eu estamos envolvidos diretamente. E por isso a escolha de sermos fortes, obedientes, sinceros é fundamental. Não é opcional, é fundamental que você e eu sejamos sinceros, sejamos obedientes, sejamos fortes às revelações que Deus tem nos dado, guardando assim a nossa fé, a nossa salvação e nos deixando usar por Deus para dar a outros a mesma oportunidade que Ele nos deu. Na epístola de Judas, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim, Ele está falando aqui o Espírito Santo através de Judas, que inclusive foi irmão de Jesus, filho de Maria e José, mas também agora filho de Deus, cheio do Espírito Santo, falando sobre as pessoas que supostamente assumiram a fé em Jesus, conheceram a verdade, mas que vivem na prática do pecado. Essas pessoas dentro da igreja, Ele está falando, são murmuradores, ficam murmurando, se lamentando de tudo. E você sabe, a pessoa que murmura, ela busca a quem culpar dos seus fracassos, das suas frustrações, das suas contrariedades. Quando a gente é contrariado, quando a gente sofre perdas, quando a gente sofre humilhações, quando a gente sofre injustiças, por causa dos erros cometidos, e a pessoa não reconhece que o erro está nela, que a culpa é dela, então logo ela começa a murmurar. Nessa murmuração, ela critica os outros, fala mal dos outros, julga os outros. Na sua murmuração, ela começa também a justificar os seus erros. Olha, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo, olha, foi isso aqui, foi aquilo. Quer dizer, a pessoa, quando ela murmura, é porque ela, infelizmente, não está reconhecendo, não está vendo que no seu íntimo ela precisa mudar. E quando a gente não olha para dentro da gente, a gente não aprende com os nossos erros e a gente, infelizmente, acaba murmurando, julgando, condenando a pessoas que não têm nada a ver com os nossos erros, ou pessoas que estejam literalmente ligadas a nós, mas que as nossas murmurações não vai acrescentar nada. Por isso que está escrito que não devemos murmurar. É um mandamento de Deus, não murmureis. Quer dizer, não se lamente, não fique se lamentando. Se você errou, repare, reconheça, corrija os seus erros. Não fique culpando a ninguém ou justificando as suas falhas, porque isso agrava ainda mais a sua situação. É o que ele diz aqui, estes são murmuradores queixosos da sua sorte. Quem é responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões e reações, não é a Viviane, não são os meus filhos, não é o bispo, não são os pastores, os obreiros, os membros da igreja. Sou eu. Então, eu sou o único responsável pelas minhas escolhas, decisões, atitudes, reações e você também. Então, ao invés de ficar se queixando com um e com o outro, sobre o outro obreiro, o pastor, ou sobre o grupo, ou sobre um problema pessoal, não fique se queixando, não se queixe, se humilhe, não se queixe, se avalie, não se queixe, se policie. Porque, segundo o que está escrito aqui, essas pessoas, murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, essas pessoas andam segundo o que veem, segundo o que ouvem, segundo o que sentem, e não segundo o que creem. O justo não vai viver pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que os outros dizem. O justo, disse Deus no Antigo Testamento, o meu justo, o meu justo, não é aquele que se acha justo, aos seus olhos, aos olhos dos outros, mas o meu justo, esse viverá pela sua fé, no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo enfatiza, o justo viverá pela fé. Então, sem fé, quer dizer, sem obediência a Deus, a sua palavra, ao seu Espírito, a gente não vive, a gente vegeta. E tem aqueles que, na obra de Deus, estão vegetando, não estão vivendo, por quê? Porque são murmuradores, são queixosos e que andam segundo as concupiscências, segundo as suas inclinações, vontades, manias, costumes, que eu sou assim, que eu sempre fui assim, que eu gosto de ser assim, e você vai morrer assim, porque nem Deus vai lhe mudar. E vai para o inferno assim. Como é que é? É isso mesmo. Se ninguém teve coragem de dizer, eu digo para você, você vai para o inferno desse jeito, fazendo as suas vontades. Jesus disse que aquele que crer nele, como diz as Escrituras Sagradas, não é como eu creio, não é como eu gosto, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de água viva, quer dizer, estarão cheios do Espírito Santo. O contrário é, aqueles que não creem em mim, como diz as Escrituras Sagradas, não estão cheios do meu Espírito e, consequentemente, não serão salvos. Correto? É isso aí. É simples. É o branco no preto. É simples. É sim, sim, não, não. E ele diz mais, olha, em cuja boca, quer dizer, a boca dessa gente diz coisas muito arrogantes, que eu sou, que eu tenho, que eu posso, que eu fiz, que eu sou amigo desse, amigo daquele, quer dizer, arrogantes, as palavras são arrogantes, que eu não preciso, que não é bem assim, são pessoas arrogantes nas suas palavras. Por quê? Porque o seu espírito é arrogante. E se o espírito é arrogante, é porque o coração é orgulhoso. O orgulhoso não aceita ser contrariado, corrigido, disciplinado. Ele diz, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, no plural, admirando as pessoas por causa do interesse, quer dizer, são bajuladores. Alguns ele critica, e a outros eles ficam bajulando. Ó, meu bispo, ó, meu pastor, meu obreiro, ó, meu membro, ah, meu irmão. Cuidado com os bajuladores. Porque os bajuladores de alguns são os murmuradores, ou são os que ficam criticando e julgando a outros. Muito cuidado. Os bajuladores, os murmuradores, os queixosos, são como aquela fruta podre. Você pega uma maçã podre e coloca ela entre mil maçãs sãs. As mil maçãs não podem curar aquela maçã podre. Mas aquela única maçã podre pode contaminar todas as outras mil maçãs que estão sãs. Por isso, cuidado. Cuidado, auxiliar. Cuidado, você, evangelista de um dos grupos. Cuidado, você, obreiro. Cuidado, você, esposa de pastor. Todos nós temos que nos cuidar. porque, segundo esse versículo aqui, murmuradores, queixosos, que andam segundo as concupiscências da sua carne, fazendo as suas vontades, que ficam falando coisas arrogantes, são arrogantes nas suas palavras. E ele diz mais, olha, e ficam admirando as pessoas por causa dos interesses, quer dizer, querendo tirar algo de alguém, elas ficam enchendo a bola, como se costuma dizer, né? Que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o meu pastor, que é meu obreiro, que é o membro. Não que a gente fina, que a gente boa, não. Está fechado comigo. Não. Nós estamos fechados com o altar. Nós estamos fechados com a palavra de Deus. Esses são os que servem a Deus, fazem a obra sem nenhum interesse. Não se deixe usar, nem abusar por quem quer que seja. Pois o Espírito de Deus nos chamou para a liberdade, não para pecarmos, mas sim para servirmos a Deus em novidade de vida. Bem, ficamos por aqui com a meditação deste final de semana, que Deus os abençoe ricamente, poderosamente, que Deus nos use como nunca antes em toda a nossa vida, para que Ele seja glorificado através de nós. Nos veremos na Iurte ou nas nuvens. Até lá. Iurte Iurte